O que é o número complexo? Vamos provar aqui algumas propriedades. Então, a primeira propriedade será que o conjugado da soma de dois números complexos, o W e o Z, será igual ao conjugado do Z mais o conjugado do W. Ok, então, vamos começar pela primeira igualdade e escrever Z mais W conjugado e agora escrevemos os números complexos, ou seja, A mais BI mais C mais DI. Então, neste caso, vamos ter a soma dos dois números complexos será A mais C, B mais DI. Ou seja, que o conjugado deste novo número complexo será igual a A mais C menos B mais DI. O que é exatamente igual a A menos BI mais C menos DI. Ok, então temos aqui um complexo e outro complexo. E neste caso, A menos BI é exatamente o conjugado de Z e aqui C menos DI é o conjugado do W. Então, acabámos de demonstrar que esta igualdade é efetivamente verdadeira. Uma outra propriedade será o conjugado do produto dos dois números complexos será o produto dos conjugados, ou seja, C, W. Demonstração. Então, vamos fazer da mesma forma, A mais BI, C mais DI. Vamos então fazer o produto destes números complexos, ou seja, ficará AC menos BD, isto será a parte real, e a parte imaginária será o AD mais o BC. E o conjugado irá ser AC menos BD menos AD mais BC. E, ou seja, isto é equivalente a dizer que temos aqui A menos BI, C menos DI. Se nós fizermos o produto destes números complexos, vamos ter AC, que aqui está, e depois a parte real também é o BD, que aqui está. E a parte imaginária será o AD e o BC, que aqui está. Ou seja, isto é igual a Z, conjugado de Z, conjugado do W. Então, também é verdade esta igualdade. Uma outra igualdade é o conjugado do conjugado, que dá o próprio número. Ou seja, Z. Temos, então, A mais BI, conjugado, conjugado. O conjugado de A mais BI é A menos BI, e o conjugado será A mais BI, ou seja, dará o Z. Aqui, vamos ainda fazer mais duas propriedades, que é a de um número, a parte real do número complexo. É igual a Z mais o conjugado sobre 2, ou seja, A mais BI, mais A mais BI, conjugado, sobre 2. Ora, A mais BI, o conjugado é A menos BI, a parte imaginária vai anular, ficaremos com 2A sobre 2, que é igual a A. Ou seja, temos, então, a parte real, a parte real do número complexo Z. Uma outra propriedade é a parte imaginária de Z é igual a Z menos o conjugado sobre 2. Então, se nós fizermos da mesma forma que a anterior, vamos escrever A mais BI, menos A mais BI, conjugado, sobre 2. Obtemos A mais BI, menos A menos BI. Agora, aquilo que se irá anular será a parte real, A menos A desaparece, então, iremos ficar com 2BI sobre 2, que vai dar apenas o número 2. Falta apenas introduzir aqui o I, um esquecimento meu, o I, para anular o 2 e o I. Ou seja, temos, então, estas propriedades aqui apresentadas. Então, em jeito de resumo, podemos colocar aqui todas as propriedades, a soma, do produto, conjugado, conjugado, o real e o imaginário do número complexo. Então, estas propriedades poderão ser aplicadas na simplificação de algumas expressões envolvendo os números complexos. Penso que é fácil entender estas propriedades. Continuação de um bom estudo, vão acompanhando os vídeos, vejam as novidades.